Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sandro Março, do Colégio Mendo Barreto, e hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de primeiros socorros, do módulo 1. Vocês sabem o que é sinais de tais? Como a gente deve verificá-los? Quais são eles? Quando eu devo verificar? Então, assim, gente, a partir de hoje também, eu peço para vocês. A gente não deve falar, ah, eu vou tirar a pressão do meu paciente, ah, eu vou medir a pressão. São termos errados. Quais são os corretos? A gente vai aferir, mensurar ou verificar os sinais de tais do meu paciente. Certo? São os três termos técnicos corretos que a gente deve seguir a partir de agora. Certo? E quais são os sinais de tais? A gente tem a temperatura, respiração, que é movimentos respiratórios por minuto, pulso, frequência cardíaca, que são batimentos por minuto, e a pressão arterial, PA. E agora, não há muito tempo, entrou também dor, gente. Algia, termo técnico. Eu gostaria que vocês fossem anotando no caderno de vocês esses termos técnicos, porque eles são muito importantes e a gente vai usar muito no decorrer do curso. Tá ok? Então, assim, dor, algia. Ah, meu paciente está com dor abdominal. Não, meu paciente está com algia abdominal. Por exemplo. Certo? Então, se habituem a partir de hoje. Vamos estudando esses termos técnicos. Eu vou falar muito sobre termos técnicos. Não só eu, mas como os outros professores, né? Os outros colegas. Então, a gente vai comentar muito sobre isso aí. Correto? Vamos para frente. Temperatura. O que faz elevar a minha temperatura? O clima, dias quentes, abafados, emoções. Passei uma raiva muito grande por algum motivo. Ou estou apaixonado. Exercícios físicos. Corrida, andar de bicicleta, academia. Todos os exercícios que fazem a gente suar bastante. Alimentação. Pimenta. Alimentos quentes. Por exemplo. Uma feijoada. Eu não posso comer uma feijoada dia de calor. Porque senão, Deus ou livre. Né? Então, são alimentos que eu tenho que evitar. Dependendo do dia. Porque eles aumentam muito o calor corporal da gente. Medicações. Algumas medicações. Infecção tisular. Alguns tipos de infecções. E o que que é baixa a minha temperatura? O choque polvolemico. Perda de líquido. Em excesso. Eu quero que vocês marquem essa palavra e pesquisem. Que tipo. O que que é o choque polvolemico? Tá? Que tipo de líquido que eu vou perder corporal que eu posso entrar em um choque polvolemico? Certo? A hemorragia. Uma perda de sangue muito grande. Sono. A gente sabe que quando a gente dorme, o nosso organismo relaxa. Relaxa. Então, isso. A temperatura da gente também vai baixar. Desnutrição. Paciente desnutrido. Clima. Frio. Certo? Aqui eu tenho o modelo de um termômetro. Né? De mercúrio. E se vocês verem. Aqui, ó. Esse é um termômetro de mercúrio. Aqui também. Tem outro modelinho. Aqui eu tenho um termômetro digital. Muito usado hoje. E aqui eu tenho como ele deve ser usado. Pessoal. Segundo vocês forem verificar se nós fazemos pacientes de vocês. A gente tem que ter na nossa bandeja. Um copinho com algodão e álcool. Por quê? Porque ao término de cada paciente. Eu tenho que desinfetar. Eu tenho que fazer a anticepicia desse meu termômetro. Para ir para o próximo paciente. Então, eu vou fazer uma limpeza muito bem feita dele. Com álcool 70. E eu posso ir para o próximo paciente. Certo? Ao término de todos os meus sinais de tais. Eu vou voltar com esse material proposto. Vou lavar com água e sabão. Então, o termômetro, se eu puder. Tem alguns que não podem, né? Mas tem uns que podem. Os que não podem. Uma boa desinfecção com álcool 70. E os que podem. Vou lavar com água e sabão. Vou secar e vou passar álcool 70 também. Daí eu vou guardar. Ok? Então, assim. Eu tenho aqui indicação e contraindicação. Quando ele é mais indicado. O axilar. E o tempo. Outro detalhe importante, pessoal. O termômetro é o primeiro item a ser colocado no paciente. Porque ele é mais demorado. Então, enquanto ele está fazendo a leitura corporal desse meu paciente. Eu vou verificando os outros sinais de tais. Pulso, pressão, respiração. Correto? E quando eu terminar os outros itens. Eu tiro o termômetro e vejo quanto que deu a temperatura. Então, o axilar. Ele é muito indicado. Só que ele é contraindicado em pacientes caquéticos. Oral. A gente usa muito em pacientes graves. Em coma. Mas também ele é contraindicado em crianças. Idosos. E logo após a alimentação. Pode dar um mal-estar no paciente. Ele pode até vir a vomitar. Dá náuseas no paciente. Então, a gente tem que evitar. Ingnal. Ingnal. Mais indicados em IRNs. Recém-nascidos. E compra indicado também em pacientes caquéticos. Retal. Vocês veem que tem o tempo ali por minuto, né? Retal. A gente usa também. Muito indicado em veterinário. Veterinário usa muito. E a gente usa muito em IRN. Também. Certo? A gente tem que evitar usar em pacientes com hemorroidas. Gestantes também. Certo? Termo técnico. Termo técnico, pessoal. Eu gostaria que vocês ficassem com o caderno na mão. E fossem anotando esses termos que eu estou falando. Lembra que lá no início eu já falei três. E agora a gente tem mais terminologias aqui agora. E no decorrer do curso, não só eu, mas todos os professores. Vocês vão passar muitos termos técnicos para vocês. Isso é muito importante. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos nomotermia. Temperatura corporal normal. Afebril. Todos nós hoje estamos afebris. Nós estamos sem temperatura. Elevado. Tá? Nossa temperatura está normal. Hipo. Pouco. Temperatura abaixo do normal. Febrícola. Muito utilizado para criança. Então, ó. Meu pacientinho está com 37,3 de temperatura. Ele está com uma febrícola. Correto? Hipertermia. Hipermuito. Meu paciente está com hipertermia. Né? Pirexia. É uma temperatura alta, gente. Junto com crise convulsiva. Muito comum isso, infelizmente, em crianças. Então, a criança, se ela chegou a uma temperatura elevada, 39, para cima, a gente tem que ficar muito de olho. Ela pode desenvolver uma crise convulsiva. Devolução em um piscar de olho. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Hiperpirexia. Temperatura acima de 41. Só que 41, por que que a gente... Que o meu paciente tem lesão, morte cerebral. Tá? Começa com lesões. Porque o paciente faz muita crise convulsiva. E cada crise que ele fizer, ele vai começar... É um neurônio que vai morrer, e assim sucessivamente. Certo? A gente tem que cuidar muito com a temperatura, que ela é muito grave. Vamos para a pulsação agora? Produzida pela onda de sangue, que é enviada pelo ventrículo esquerdo, através dessas artérias na contração. Sístole. No relaxamento. Diástole. Certo? Em adultos, varia entre 60 a 100. Varia muito. Certo? Cada pessoa tem o seu basal. Tá? Então, por isso que a gente coloca... De 60 a 100 BPM. Batimento por minuto. Correto? Aqui eu tenho alguns pontos... Que eu posso verificar a pulsação do meu paciente. Ó, radial. Tá vendo os dois dedinhos lá no desenho? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó, gente. Ó, dois dedos. Vamos pôr aqui na radial de vocês e verifiquem. Verifiquem aí em casa. Ó, um minuto. Certo? Liguem o cronômetro do relógio. E vamos verificar um minuto lá. Ó. Um minuto, você vai saber o teu pulso. Certo? Não menos que um minuto. Ok, gente? Carótida. Pessoal, paciente grave. Carótida. É o primeiro local onde eu devo verificar a pulsação desse meu paciente. Eu não posso verificar na radial como a gente fez agora anteriormente. Por quê? Porque o pulso radial está mais longe do coração. E eu tenho que verificar em um pulso bem mais próximo ao meu coração. Que é a carótida. Então, paciente grave. Desacordado. Sempre a minha primeira opção vai ser carótida. Tá ok, pessoal? Outro local. Pulso braquial. Então, aqui ó. De novo, ó. Dois dedos. E eu vou localizar o meu pulso braquial. Ó. Certo? Também um minuto. Verifiquem aí em casa. Um minuto. Tá? Vamos ao próximo. A gente tem o femoral. Poplíteo. Que é junto ao ligamento cruzado. Na parte posterior do meu joelho. Na frente eu tenho a patela. Que vocês vão aprender ainda em anatomia. Certo? E atrás eu tenho o meu ligamento cruzado. Vai ser ali a região onde eu vou verificar o meu pulso. O pulso do meu paciente. Verifique em casa. Eu tenho também o pedioso, que é no pé. Tá? A região plantar do pé. E aqui? O que aumenta a frequência cardíaca do meu paciente? Dor. Como que é chamado dor mesmo? Fala nisso. Ah, garanto que tem muita gente aí que falou algia, né? Perfeito. Parabéns. Isso mesmo. Algia. Emoções. Exercícios físicos. Algumas medicações podem acelerar os batimentos do meu paciente. Hipertermilha. O que faz baixar os batimentos? Sistema parasimpático. Tá? Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno do sistema parasimpático e fossem pesquisar. Certo? Correto. Ó, vocês vejam que eu já estou dando aula e já estou pedindo um trabalhinho junto, hein? Isso é importante. Porque lá para frente a gente vai ver muito sobre isso aí. A gente vai falar bastante. Tá ok? Algumas medicações. Sono. Né? Porque quando a gente dorme, como eu falei lá na temperatura, quando a gente dorme, o nosso metabolismo, ele relaxa. Certo? Então a tendência é baixar a temperatura, baixar a minha frequência cardíaca e choque cardiogênico. O que é um choque cardiogênico? Esse eu vou falar para vocês. São problemas no coração. O próprio nome já está dizendo. Choque cardiogênico. Por algum motivo. Um ICC, uma insuficiência cardíaca, né? Uma angina, um infarto. São alguns itens que podem baixar a frequência do meu paciente. Uma bradicardia, são batimentos lentos no meu coração, no coração do meu paciente. Ok? Vamos lá? Ó, terminologia de volta, hein? Vamos anotando, gente. Normocardia. Frequência cardíaca, normal. Bradicardia, como eu falei, né? Bradicardia, pouco. Frequência cardíaca, abaixo do normal. Taquicardia. Acima, taquicardia, bastante. Então, taquicardia, acima do normal. Pulso filiforme. Pulso filiforme, gente, fino e fraco. É aquele pulso daquele paciente que você tem que se concentrar. Você pega aqui na radial e o pulso tá bem fino. Então, eu tenho que me concentrar pra ouvir, pra sentir esse pulso. Vou ouvir, não, né? Sentir. Certo? Vamos sentir o pulso do nosso pacientinho aqui, ó. Pulso cheio. É aquele pulso que você pega aqui, ele tá batendo forte. Esse é pulso cheio. Rítmico. Intervalo dos batimentos cardíacos normais. Então, meus batimentos estão rítmicos, estão normais. Arrítmicos. Intervalo dos batimentos cardíacos, desiguais. Meus batimentos não estão batendo com o passar da mente. Eles estão desiguais, estão diferentes. Dicróticos. Dicróticos. Dá a impressão de dois batimentos. Isso aí a gente vai ver nas aulas práticas, quando a gente for pro laboratório da escola. Taxfigmia. Pulso acelerado. Bradesfigmia. Bradesfigmia. Ó, ataque, muito. Bradesfigmia. Bradesfigmia. Pouco. Né? Né? Valores de referência. Aqui nós temos de RN, 120 a 140. Né? Crianças de 110 a 120. Jovem 90 a 100. E adultos 60 a 100. Frequência respiratória, gente. Sabe uma dica que eu vou dar pra vocês? Seguinte. Quando vocês forem verificar os sinais de trás do paciente de vocês, vocês colocaram o termômetro. E vocês foram lá e estão verificando o pulso. Um minuto. Pessoal. Dê um minuto. Não fala nada pro paciente. Mantém tua mão ali na radial, só que você não vai estar mais vendo a pulsação do paciente. Agora você vai estar olhando no tórax dele e vendo quantas respirações esse paciente está fazendo. Tá? Então se disfarça. Porque se a gente falar assim, ó, seu João, vou verificar sua respiração agora. Ele pode acelerar como ele pode travar. Fica bem eminente. Certo? Então assim, verificou o pulso. Permanece com a mão ali. Mais um minuto. Só que esse segundo minuto, você não vai estar mais vendo o pulso do paciente. Você já viu. Você vai estar vendo a respiração. Você vai estar olhando disfarçadamente. No tórax dele e vendo como é que está esse tórax. Quantas vezes esse tórax se levanta. Né? E vai contando também mais um minuto. No término, você vai ter os dois parâmetros aí. Quanto deu o pulso e quanto deu a respiração do nosso paciente. Dica, hein, gente? Então, inspiração. O ar entra. Inspirei. Expirei. Tá? O ar sai. Na inspiração, o ar entra. Na expiração, o ar sai. Terminologia de volta. Vai ter bastante, hein, gente? Deixem algumas folhas aí reservadas no caderno de vocês. Pra essas terminologias. Que são bastante. E daí vocês vão conseguir estudar legal. Certo? Deixem elas separadinhas no caderno de vocês. Eupineia. Respiração normal. Todos nós hoje estamos eupineicos. Estamos respirando normalmente. Correto? Taquipineia. Movimento respiratório acima do normal. Meu paciente tá com taquipineia. Tá entendendo? Bradipineia. Aquela respiração. Mais lenta. De espineia. O paciente tá com dificuldade respiratória. Ele tá com dificuldade pra respirar. Correto? Apineia. Ausência de movimento respiratório. O paciente parou de respirar. Ele tá com apineia. Ortopineia. É aquele paciente que só consegue respirar sentado. Devido a um problema pulmonar, um DPOC, né? O que que é DPOC, gente? Marquem. Doença pulmonar obstrutiva crônica. No DPOC, entra três itens. Asma. Bronquite. E enfisema pulmonar. Então, o paciente pode ter qualquer um desses DPOCs, qualquer um desses itens no DPOC. Certo? Então, assim, se eu deitar ele, ele não consegue respirar. Então, ele vai dormir sentado, literalmente. Certo? Certo? Então, ortopineia. Respiração facilitada na posição vertical. Então, sentado. Tá? Estertor. Respiração ruidosa. Vido ao cúmulo de secreção brônquica. É aquele paciente que você... Às vezes, não precisa nem ter esterto. Você já ouve aqui aquele ronquidão no peito. Em criança, é muito comum a gente ver isso, né? Eu acredito que deve ter alguém aí comentando sobre isso. Tá? Esses são os estertores que a gente fala. Correto? Valores de referência. Idade pré-escolar. Três a seis anos. Quarenta movimentos respiratórios por minuto. Idade escolar. Seis a doze. Trinta. Adolescente, doze a dezoito, vinte. E adulto, acima de dezoito anos, doze a vinte também. Tá ok? Pressão arterial. É a pressão do fluxo de sangue que exerce sobre as paredes vasos sanguíneos. Correto? Aqui eu tenho um desenho que fala bem, que mostra bem sobre isso. Vamos pra frente. Aqui eu tenho alguns valores de referência, ó. 4 anos, 85 por 60. Gente, se habituem a falar também. Correto. Tá? Se o médico chegar pra vocês, ah, quanto que tá a pressão do nosso paciente? Paciente tal, do seu João. A pressão do seu João, doutor, está 85 por 60, não 8 por 6. Ou 120 por 80, não 12 por 8. Certo? E o que acontece muito também é falar o contrário. Ah, mas quanto que tá a pressão do paciente lá, do seu João? Ah, doutor, tá 80 por 120. Gente, isso é errado, é incorreto. Tá? Então, assim a gente tem que falar, certo? 5 anos, 95 por 62. Isso é só uma base, tá, pessoal? 10 anos, 100 por 65. 12 anos, 108 por 67. 16 anos, 118 por 75. Adultos, 12 por 8. Idosos, 14 por 9. Esse é um parâmetro que a gente usa. Tá ok? Cada pessoa tem os seus sinais vitais dele. Do organismo dele. Tá? Basal dele. Eu não posso dizer assim, ah, todas as pessoas, todos os adultos têm que ter 12 por 8. Não. Cada um tem a sua PA. Tá? Cada um tem a sua pressão. Tá ok? Fatores de risco. Obesidade, né, pessoal? A gente sabe que é tão... Hoje em dia tá complicado. Né? Abuso de sal. Tem gente que adora uma comida salgada. Uma canha, uma pegoada. Adora. Hereditariedade. Tabagismo, cigarro. Sedentarismo. Né? Aquelas pessoas que não fazem exercício. Às vezes pra ir na esquina tem que ir de carro. Certo? Isso é bem complicado. Estresse e idade também. Idade mais avançada. Isso não quer dizer que pacientes jovens, pessoas jovens, não tenham pressão alta, gente. Tem sim. Pessoas, tem jovens que já têm predisposição, devido à hereditariedade, a ter hipertensão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Correto? O estratoscópio, que é o instrumento que a gente usa para verificar a pressão, que é esse aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho o esfimomanômetro. Eu tenho ele, a aneroide, que é aquele que eu posso enrolar ele e guardar bonitinho, dentro de uma caixinha, né? E eu tenho de mercúrio, coluna de mercúrio. Ele vem num pedestal. Certo? Aqui como é que ela é colocada. Gente, se vocês olharem aqui nessa foto do aneroide, ele tem ali um quadrado, não tem? Embaixo do imetro. Esse quadrado tá escrito artéria. Então, eu sempre vou localizar, colocar o manguito aqui no braço paciente. E essa artéria, ela tem que, esse quadradinho, ele tem que estar exatamente localizado para a artéria do paciente. Bem aqui. Por isso que a gente vê a artéria braquial do nosso paciente. E a gente põe o manguito e coloca aquele quadradinho, com aquela setinha da artéria, bem em cima da nossa artéria. Correto? E você vai colocar o esteto e vai colocar o esteto aqui. Tá? Pessoal, esteto. Nunca peguem assim no esteto, com esse polegar. Nunca coloquem a mão em cima do esteto. Tá? Maneira correta. Esses dois dedos. Certo? Mas isso a gente vai aprender no laboratório, em sala de aula. Vocês vão ver como é bem tranquilo. E é bem legal verificar os sinais digitais. Aqui, ó. Posição correta. E como ele é colocado, né? Olha, vocês vejam que eu estou passando aqui o mouse. Estão enxergando? Estão vendo aí? Ó. Então, aqui eu coloquei o esfígmo. E aqui eu coloquei esteto. E essa parte aqui vai na... Na minha orelha. No meu ouvido. Para eu poder auscutar. Tá? Auscutar, gente. Auscutar. Certo? Outra dica importante que eu vou falar para vocês. Sempre que vocês forem verificar os sinais digitais do paciente. Pressão, principalmente. Pessoal, cuidem com essas olivas. Essas duas bolinhas que tem na ponta do esteto. Tá? O que que eu faço? Eu, quando vou pôr o esteto no meu ouvido. Eu pego ele aqui. Abro. E eu passo a mão nessas olivas. Para ver se elas estão ali. Porque, às vezes, elas caem. E a gente não percebe. Isso é perigoso. Eu colocar no ouvido. E fazer um trauma. Auricular. Tá? Então, isso é muito sério. Então, sempre que vocês forem pôr o esteto. Se habituem a... Abrir ele aqui para colocar. E passar a mão para ver se as olivas estão ali. Tá ali. Coloca ele. E verifica a pressão do paciente de vocês. Tá ok? Isso é uma dica. Escala de glasgo. A gente vai usar no nosso paciente grave. Certo? Naquele paciente, a gente não vai usar a escala de glasgo em qualquer paciente. A gente vai usar só naquele paciente que necessita que a gente verifique a escala de glasgo. Aquele paciente mais grave. Paciente de UTI. Ou se você estiver em um acidente de trânsito, por exemplo, na rua. Você vai usar a escala de glasgo para verificar como que está o nível de consciência daquele paciente. Certo? Então, tenha a hora certa de usar a escala de glasgo. Ok? Então, aqui, ó. A gente vai trabalhar na escala de glasgo três variáveis. Ocular, verbal e motor. Então, são três variáveis que eu vou usar na minha escala de glasgo. Quais são as variáveis na escala de glasgo? Se tiver uma pergunta lá na prova de vocês, vocês já vão saber. Certo? Que é ocular, verbal e motor. A gente tem na ocular espontâneo quatro pontos. Então, assim, quando eu abordo o meu paciente, ponhamos lá um exemplo, um acidente. Eu vou conversar com ele. Vou ver como é que ele está. A partir do momento que eu abordo, que eu começo a conversar com o meu paciente, eu já estou verificando a escala de glasgo dele. Correto? Por quê? Porque eu já estou vendo ali, ó. Espontâneo. Então, ele está lúcido. Ele está conversando comigo. Né? Então, eu já vejo que ele está com uma abertura ocular espontânea. Mas, se ele estiver desacordado, eu tenho que pedir para ele, ó. Seu João, abre o olho. Tá? Daí, ele vai abrir o olho, porque eu estou pedindo para ele abrir. Então, quer dizer que vai cair um pouquinho. A dor. Né? Eu posso fazer o estímulo à dor nesse paciente. O estímulo leve, hein, gente? Nada de ser masoquista, hein? É estímulo leve, profissional. Certo? Lembrando que nos dias de hoje, com a nossa mídia aí, todo mundo tem celular. Certo? Então, eu tenho que ser correto, agir corretamente, fazer o meu atendimento digno e correto. Atender o paciente do jeito certo. Tá ok? Estimulador palpebral, ó. Eu posso pegar aqui na palpebra de vocês. Peguem nela aqui em cima. Peguem aí em casa, ó. Toquem para vocês verem. Como dói, já dá uma sensação, assim, uma pequena dorzinha. Só de vocês tocarem e pressionarem. Eu posso fazer isso no meu paciente levemente. Tá? É um deles. Tem mais outros locais que, mais pra frente, eu vou ensinar vocês mais detalhado. Tá ok? Então, daí caiu pra dois. Ou nenhuma. Eu fiz, conversei com ele, ele não abriu. Fiz reação à dor, ele não respondeu, tal. Então, ele não tem reação à dor, ele não tá abrindo o outro. Então, é um. Tá? Ou, por algum motivo, a gente tem também a escala de glasmo nova. Que eu vou passar pra vocês também. Certo? Que agora tem mais alguns itens a mais. Que agora entra, por exemplo, aqui no ocular, entra o NT, que é não testável. Por que não testável? Às vezes o paciente sofreu um traumatismo grave. E não tem como eu testar se ele tá abrindo o olho, não. Porque ele fez uma lesão muito grave na região dos olhos. Então, eu tenho que colocar NT. Não testável. Porque eu não consegui verificar. Como que tá a abertura ocular dele. Correto? Então, nos três, tem o não testável hoje também. Orientado. Então, é como eu falei pra vocês. Eu tô conversando com o paciente, eu já tô avaliando ele. Se ele tá orientado, se ele tá confuso. Se ele tá confuso, se ele ver ali do lado, tá caindo a numeração, né? Palavras inapropriadas. Então, lá, eu perguntei, seu João, como é o seu nome? Ah, não lembro. Né? Por exemplo. Palavras incompreensíveis. Seu João, como é que é o seu nome? Hum... Né? Então, ele faz um gemido. Eu não consigo compreender o que ele tá falando. Ou nenhuma. Certo? Resposta motora. Mesma coisa. Né? Seu João, levanta a perna. Levantou a perna. Localiza a dor. Eu toquei no braço dele. Ele levou a outra mão que tá livre. Ele levou na minha mão pra tirar. Então, ele localizou a dor. Ele sabe que eu tô pegando, tô apertando o braço dele aqui. Certo? Movimento de retirada. Às vezes, quando eu faço o estimulador, em vez dele levar a mão pra tirar, ele tira o braço. Né? Movimento de retirada. Né? Ele não levou a outra mão pra retirar a minha. Ele simplesmente retirou. Eu apertei e ele retirou. Né? Flexão anormal. Né? Que é quando a gente pega, faz o estimulador e ele faz uma flexão anormal. Né? Então, flexiona. Ou extensão. Ó. Anormal. Ou não tem nenhuma. E aí, eu tenho que somar esses três itens e ver quanto que deu. Quinze é normal. Tá? Todos nós hoje acreditamos que estamos com um glasgo de quinze. Três, quatro é gravíssimo. E oito. Um glasgo de oito aí é indicação de intubação. De a gente colocar o paciente em um respirador. A gente intuba e coloca ele em um respirador mecânico. Tá ok, gente? Aqui eu tenho o estado neurológico. Reação das pupilas. Como que elas reagem. Fixas. Sem reação da luz. Então, aquela que você passa o... Você já deve ter visto os médicos examinando o paciente. Que ele pega aquela lanterninha e põe no olho do paciente. Ele põe e tira. Aqui. Né? Pra ver como que tá. Então, ali você vê se o paciente tem a reação ou não. Dilata com a luz e contrai sem a luz. Ou aberturas desiguais. São essas da foto. Olha, a gente tem aqui isocóricas. Que são normais. É a abertura ocular normal. Das pupilas, né? Reação das pupilas normais. Nós temos midriase. Que elas estão bem dilatadas. Nossa pupila tá bem dilatada. Olha o tamanho da foto. Nós temos a miose. Que elas estão bem pequenininhas. E a gente tem também as anisocóricas. E uma tá em midriática. E a outra tá em miose. Certo? Então, essas são as pupilas que eu vou avaliar no meu paciente. Tá ok? Por hoje é só. Tenham todos. Um ótimo dia. E a gente se vê na próxima aula. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Aqui é o professor Santos e se despede. estou como se diver modernizar. E aí Tentei queHelp! Tentu.